Santa Catarina está na 23ª colocação entre os estados que mais demoram no processo de abertura de uma empresa. Os números são do boletim do terceiro quadrimestre de 2020, divulgado pelo Ministério da Economia, que foram publicados no dia 2 de fevereiro. Aqui em Santa Catarina, a média ficou em 3 dias e 17 horas para que o empreendedor consiga viabilizar uma empresa. A média nacional é de 2 dias e 13 horas. Este empresário sentiu na pele a demora no processo na hora de abrir o negócio. Tivemos e estamos tendo ainda mais complicação em relação à prefeitura. A gente iniciou o nosso projeto já no meio do ano e com pedido de viabilidade. E desse pedido de viabilidade foi requisitado para a gente algumas anuências da Eletro Sul, aeronáutica, que corremos atrás para conseguir. E depois de ter conseguido essas anuências, a gente deu entrada na prefeitura com o projeto, isso no final de outubro. Esse é o ponto principal que o empresário tem que tentar correr atrás, buscar, porque é onde vai segurar mais o empreendimento. Segundo o presidente da Junta Comercial de Santa Catarina, a agilidade no tempo de abertura de uma empresa depende da integração tecnológica da JUSSESC com os municípios. No ano passado, Florianópolis fez a integração com a JUSSESC e imediatamente pulou dos últimos lugares para os municípios com maior agilidade no tempo de abertura de empresas no Brasil. A Junta Comercial passa a viabilidade e manda para a prefeitura. A prefeitura retorna se pode ou não pode. Então esse tempo é somado das duas etapas. Hoje eu entro na Junta Comercial cerca de 800 processos por dia de viabilidade prévia e todos normalmente saem no mesmo dia. Então a gente aguarda o retorno da viabilidade das prefeituras, daí sim para dar viabilidade para o empreendedor. O estado possui 292 municípios que já estão integrados com o programa Santa Catarina Bem Mais Simples. O sistema agiliza o processo de abertura de empresas no estado. Uma perspectiva para acelerar o processo. No pedido de viabilidade o empreendedor já vai receber se o seu empreendimento é baixo risco ou alto risco nos bombeiros, na vigilância sanitária, no meio ambiente. E essa informação, quando ele pedir a viabilidade, já vai chegar para o empreendedor e já vai chegar para as prefeituras. Então a gente acredita que com o SCB Mais Simples vai melhorar muito e um trabalho em conjunto. Prefeitura, os órgãos de o SESC.